Nós estamos aqui com a equipe de trabalho da Subsecretaria da Mulher, que veio hoje realizar essa ação. Bom, todas elas trabalham na Casa da Mulher ou na Casa das Rosas. E essa é a Ivanda que vai explicar para a gente hoje a diferença entre essas duas instituições. Então, as Casas da Mulher trabalham na prevenção à violência contra a mulher, com trabalhos de empoderamento da mulher aqui de Guarulhos. E a Casa das Rosas já trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, lá a gente já atende as mulheres que sofreram violências, assim como essas que nós encenamos aqui no terminal. Então, o nosso trabalho é no combate à violência contra a mulher. O objetivo é levar as pessoas a tomar consciência que violência contra a mulher não dá mais para ser aceito, e de hipótese nenhuma e que nós todos temos que fazer um trabalho de prevenir, através de ações, de levar as pessoas à reflexão. Então, todos esses tipos de pontuais de intervenção levam à reflexão, que não dá mais para aceitar que a mulher sofra qualquer tipo de violência. O que nós fizemos aqui eram mais violências verbais, a violência psicológica, e as pessoas pensam que só a física que deve ter atenção. Mas não, todos os tipos de violência devem ser combatidas. Vocês acreditam que esse projeto deixe uma reflexão para quem estava ali na fila assistindo, quem passou? Sim, eu acredito que esse é o papel da arte, provocar reflexão e provocar um novo olhar do mundo, de coisas que acontecem na nossa sociedade. Esta ação também faz parte de um programa de 16 dias de ativismo. Nós estamos aqui com a Verinha, subsecretária da Mulher, que vai nos explicar como vai acontecer. Então, os 16 dias de ativismo, nós fizemos várias ações para combater o fim. Diga não à violência doméstica, à violência verbal, todos os tipos de violência que as mulheres vêm passando. Diga não à violência doméstica e todas essas que eu falei. E é isso aí, pessoal. Caso você presencie uma cena de agressão contra uma mulher, diz que o 180 e denuncie. e se inscreva no canal. E aí E aí